Tá no esporte do número ao vivo? É, agora. Agora, pô. Até nós aqui da transmissão ficamos curiosos para saber essa marcação do Mauro que gerou sexta e três cobranças de lance livre. Depois a gente bate papo com o Mauro para eles esclarecer que eu também fiquei numa dúvida tremenda fiquei sem entender essa marcação do Mauro mas não vai interferir na partida com certeza Dieguinha aproveitou apenas uma e segue o jogo segundo quarto para o Ema e Estácio primeiro ataque do jogo com o Ema bola com o Carlos outra dentro, fez a finta, outra finta fechou bola com o Jailton Jailson Matheus Tentativa de longe do Thiago recuperação do do Yuri começou a disparar as bolas de três pontos a equipe da Uema disparando as bolas de três pontos aquecendo a munheca carregando os arremessos a equipe da Uema Matheus andou, andou bola não, marcou falta marcou falta uso legal do quadril falta perdeu um pouquinho o domínio da partida ali o Mauro Dieguinho que é companheiro de arbitragem também árbitro acadêmico de educação física árbitro e atleta ali é briga de quem é do ramo quem é especialista do assunto engolimos aqui um ponto da equipe da Uema 11 para a Uema 11 para a Uema 16 Estácio Thiago Jailson outra vez Thiago foi para dentro cortou para o meio recuperou o Matheus Carlos contra-ataque Estácio Dieguinho aí é o homem da partida do elenco da Estácio é o Dieguinho Matheus aí é aí é fatal essas infiltrações do Matheus se deixar o Matheus livre o Matheus vai causar um estrago tremendo aí na equipe da Estácio essa equipe da Estácio com o elenco reduzido a Estácio com oito atletas contando com três apenas no banco bola de Matheus Dieguinho da velocidade se forçar o Dieguinho vai não vai aguentar terminar a partida não vai aguentar correr o jogo todo a equipe da Uema está com o banco recheado o jogador Dieguinho pé de ar na tabela Dieguinho Dieguinho no chão bola parada você que chegou na transmissão através do link compartilhe e fique ligado que daqui a pouco teremos mais jumes teremos mais basquete ginásio Costa Rodrigues ginásio belíssimo aqui em São Luís do Maranhão você que nos acompanha de outras localidades estamos na terceira rodada terceira rodada do jumes basquetebol começou no sábado ginásio paulete teve uma rodada rodada dois ontem no domingo e hoje segunda-feira de basquete segunda-feira de esporte tudo Matheus já isso cortou pra dentro foi pro jump jump do Yuri recuperou o Carlos contra-ataque estátil Maico segura o jogo Maico tem que segurar não dá pra jogar na intensidade alta o Ema aparentemente aqueceu Dieguinho Matheus Matheus segue o jogo com o Yuri bola com o Thiago de tabela contra-ataque três contra dois bola dentro dois pontos assume o placar a equipe da Uema Outra correção temos enquadrado pela equipe da Uema Lucas Lobo e o Lucas Camisa 18 vamos chamar de Lucas Lobo e Lucas e foi uma confusão no jogo da Uema e Ufma temos o Lucas Campos Lucas Lobo e o Lucas que a gente não tem o sobrenome dele Matheus contra-ataque está vamos torcer pra essa bola cair pra segurar essa partida pra manter essa partida pra manter essa partida equilibrada falta do Matheus camisa 5 bate 2 bate 2 estácio segunda cobrança rebote de Lucas iluminação muito boa aqui do ginásio Costa Rodrigues só elogios a reforma a reforma do ano passado salve engano no ano passado sofreu uma reforma do ginásio Costa Rodrigues pra receber o jogo do Sampaio Basquete aqui é o palco da LBF lá do Sampaio joga em casa Ximenez Ximenez sempre aplaudido Ximenez Thiago Matheus Isaac e o Lucas é um bom rodízio dos quintetos mantendo sempre a base professor Paulinho muito experiente mantém sempre a base com dois ou três jogadores e roda os demais bola de Thiago dois pontos mais pra equipe da UEMA vai se distanciando vai se distanciando vai se distanciando a equipe da UEMA vai encaixando os seus ataques agora o Lobo Lucas o Lobo entra essa Lucas Lucas Lobo pintou duas vezes sentou o chute bola com o Maico recuperou o Isaac esse é bom esse é craque de bandeja muito de gol o Maico o Isaac está se perdendo na saia de bola a Estácio Lucas Lobo falta primeira cobrança despediçada restando 4,50 20,16 mesmo canal que eu ponho ao vivo no final porque quando chove eu faço um outro canal que é o o O que é isso? Botou esporte, não é Aí vai o jogo Em quatro passos Mateus, o jogo Acelerou, Mateus, restando 3 e 40 De gancho, Chiminis Mateus, falta Falta aí, Mateus Duas cobranças, Mateus Perigo De lance livre, restando 3 e 36 Engolimos Dois pontos para o Ema Vamos atualizar o placar Para ficar tudo bonitinho Segunda cobrança Certeira 24, 24 e 16 Agora sim Atualizou para 23 Então é 23 e 16 Agora sim a Uema vai distanciando Hoje não irei fazer previsões da partida Provavelmente a galera da Uema Não gostou da minha previsão no jogo de ontem Eu avisei que a Uema A galera da UF Avisei que o jogo Estava caminhando Ou com uma prorrogação Ou com uma virada do placar E foi o que aconteceu O Ema Conseguiu virar o placar de ontem Numa partida Duríssima Estamos também nas plataformas Instagram e Kawai Fique à vontade Para acompanhar nossas programações Nossos vídeos E lives No Youtube Instagram E Kawai Chimenez Jampiou bonito Lá dentro Tem um fã clube E o Chimenez Toda bola Toda bola que ele pega Levanta aqui a torcida Levanta a torcida Chimenez Nas bolas Nas bolas Nos arremessos E nos contra-ataques A outra bola dele Não deu certo Essa investida Do Chimenez Esta no 2,52 Opa Jogada confusa Rebote De Lucas Olha a categoria Do Lucas Lucas aí Nos seus 1,90m E uns quebrados Quase 2 Tem uma categoria Tem uma elegância Tem uma batida de bola Bem compassada O Lucas Isaac Lucas Arriscou de 3 Rebote Ficou com o Chimenez Lucas Fez a finta Usou a tabelinha Não caiu Mas ficou com as Dividiu a segunda bola No tapinha Parabéns a equipe A defesa Da Estácio Se o jogo fosse decidir Na defesa Estácio com certeza Seria a favorita Nessa partida Muito aguerrida A equipe da Estácio Lucas Chimenez Daí ele gosta Daí ele gosta Mas dessa vez Não caiu Bola para o Michael 1,35m De esquerda Mais um ataque Bola com Lucas Lucas Lobo Lucas Lobo na segunda bola Falta Falta Jogador no chão Lançado 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 Aqui no ginásio Do Costa Rodrigues Comentários Aqui na arquibancada Sobre o lance O lance Foi Um tanto quanto Perigoso E ao mesmo tempo Com um toque Ali de Um toque de humor Eu não consegui Enxergar o gol Mas segue o jogo Segue o jogo Bola Cobranças Do Lucas Lobo E o Caio Zé Está interagindo Na transmissão Um abraço Para o Caio Zé Compartilhe O nosso link Dois Nosso canal Alternativo Nos períodos de chuva A gente não arrisca Muito a qualidade Da imagem Nos períodos Chuvosos Então você tem que Você que segue O canal Do SportTuber Siga também O SportTuber Ao vivo É o nosso Canal 2 Canal alternativo Para esses períodos Chuvosos Ao final da partida O jogo Também Estará disponível No SportTuber Só que dessa vez Dividido por 4 Vai ser dividido O jogo Fatiado Em 4 partes Até o final da noite Você pode Somente a galera Que está em quadra Vai poder se assistir Na melhor resolução Que nós temos aqui A resolução HD Segue o jogo Segue o jogo Chimenez 34 segundos Lucas Lobo Tentou Rebote de Lucas Ali é fácil demais Para o Lucas Segunda bola Tirou O Maçai Dieguinho Travou Travou Dieguinho Evitou o contato Evitou o contato Dieguinho E perdeu esse ataque Que pressionou Já está em 13 segundos Bola com o Maçai Dieguinho De 3 Já meteu 2 na partida Quarta tentativa Aproveitamento 50% Continua interagindo Na transmissão A gente vai liberar O chat Daqui a pouco No intervalo Dieguinho De muito longe Muito longe Final De segundo Quarto Estávamos Escondendo Aqui Engolindo Aqui Beliscando Um pontinho Da UEM É 26 26 16 26 16 Vamos para um break Você que está online Continue Conosco Compartilhe Vou deliberar o chat Para você fazer os comentários E interagir Na transmissão